Sabia que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Seguinte galera, eu vou estar mostrando como você consegue essa coroa de dragão totalmente de graça no Roblox. Primeiro você vai estar entrando no mapa do Punch Simulator, que é um jogo bastante conhecido aqui no canal. E aquela coisa é o padrãozinho né mano, vai ter que estar fazendo algumas missões, deixa eu só reivindicar esse aqui. Então vai ter que estar fazendo algumas missões dentro do jogo, que a primeira missão é derrotar o Buff Noob, beleza? Então você vem aqui na primeira ia, que é o mano, segura aí e é só você estar matando ele, beleza? A segunda missão é estar derrotando o chefe baqueiro, então você vai na segunda ia, é só entrar no portal que ele vai estar te levando. E ele é o último boss aqui, você fica clicando aqui para estar derrotando ele também, beleza? Derrotamos ele. E agora a última missão, mano, nós temos que estar abrindo alguns Egg lendários. Como eu falo padrão né mano, sempre eu abro ali na primeira ia e deixo roletando. Nesse Egg aqui de 50, é só você deixar roletando mano, que é assim que você pegar o tanto que precisa. Só você estar vindo aqui e clicando em reivindicar, beleza? Link do lado para a edição, fiquem todos com Deus, vejam um desses vídeos que aparecem na tela e tchau.